Ela quer bebê vai, ela quer bebê, ela quer bebê leitinho É leitada né Pilear? Ai caralho! É clareamento grátis, o band virou dentista É só jatada, jatada na boca das patris, 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 patris sim Só gozada, gozada na boca das patris sim É leite, é leite nin, é leite, é leitado né Pilear? Tô querendo a cajonuz aqui É leite, é leite nin, é leite, é leite nin, é leite, é leite Tô querendo a cajonuz aqui Só gozada, gozada na boca das patris sim 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 Ela é safadona, vou te fazer uma máscara? De que? Máscara de leitada De que? Máscara de leitada, então tu vira a cora Que eu vou gozar na toa Máscara de leitada, então vira piranha Que eu vou gozar na toa Nosso ritmo é esse aqui ó É o ritmo dos fluxos, vagabundo Só que agora é nós que tá mandando É o DJ impostor Entendeu, véi? É clareamento grátis O band virou dentista É só jatada, jatada na boca das patris Patris, 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 patris sim Só gozada, gozada na boca das patris sim Só gozada, gozada na boca das patris sim É leite, é leite, é leite, é leite inim Só gozada, gozada na boca das patris sim Só gozada, gozada na boca das patricias Ela é safadona, vou te fazer uma máscara De que? Máscara de leitada De que? Máscara de leitada, então tu vira cora Que eu vou gozar na tua cara Então vira piranha Que eu vou gozar na tua cara Nosso ritmo é esse aqui, ó É o ritmo dos fluxo, vagabundo Só que agora é nós que tá mandando É o DJ impostor Entendeu, véi?